É, o Diego até escrevi sobre isso mais cedo, né, e falando da dimensão dos militares nesse processo todo, né, porque o Bolsonaro, toda essa estrutura, todo esse esquema, na verdade, esse esquema que você tá falando é o esquema pra tentar salvar a história no final, levar tudo, família vende tudo, arremata tudo, salva aqui, salva ali, tenta puxar tudo pra levar embora. Você teve todo um esquema que é trazer as joias da Península Arábica, das ditaduras árabes, né, tentar esquentar aqui dentro, depois mandar pra fora essas joias, vender lá fora, vender aqui dentro, foi o caos. E aí você vai ver, as 11 pessoas, além de Bolsonaro, que foram indiciadas, 9 delas vestiram ou vestem farda. Vestiram ou vestem farda. Ou seja, essa mega operação, né, essa mega operação de desvio de joias foi uma grande operação militar. Talvez seja uma das maiores operações militares desde o início do governo Bolsonaro, né. Quando o Bolsonaro, quando o Mauro Cid oferece, manda pro Bolsonaro um link de um leilão nos Estados Unidos onde uma parte da joias que ele tinha surrupiado do Brasil ia ser leiloado, o Bolsonaro responde com selva. Isso é interessantíssimo, né. Na gíria militar, selva significa tudo bem, ok, né, tá certo, entendido, essas coisas. Ou seja, Bolsonaro não apenas mostra que tava por dentro dessa história, mas também ele usa uma gíria militar num contexto que tava extremamente militar. Eu não tô dizendo assim com isso, que as forças armadas estavam em conlui pra poder subtrair joias do Brasil e poder fazer com que o Bolsonaro se sustentasse enquanto rolava o golpe de Estado aqui no Brasil, né, rolava as ações golpistas aqui. A questão, né, é que essa palavra selva e mais esse punhado de militares, lembrando que o próprio Jair é um ex-militar envolvidos nisso, mostra o grau de promiscuidade com quais setores das forças armadas se relacionaram com o Bolsonaro durante os quatro anos, né. As forças armadas tiveram acesso a, tipo, na reforma da Previdência, foram beneficiadas, tiveram acesso a produtos de luxo, tiveram acesso a muitas coisas, a cargos, a acesso a poder e tudo isso mais. Em troca, o que o Bolsonaro cobrou? O Bolsonaro cobrou apoio no momento em que ele fosse questionar as instituições brasileiras, né. E o que aconteceu foi que as forças armadas ficaram relativamente quietinhas durante os quatro anos. Na hora, no final, o exército e a aeronáutica não pularam de cabeça no processo golpista, apesar de várias pessoas terem pulado, como a gente tem visto nas investigações da Polícia Federal. Então, o que acontece? Quando a gente vê esse grupo de militares, a gente vê essa mega-operação militar que significou o desvio das joias, né, e o Bolsonaro pressionando e conseguindo fazer com que um general condecorado, como o Mauro Lorena Cid, sabe, indo vender ouro nas lojinhas em Miami, né, o homem placa, né, lá no meio de Miami tentando vender os presentes, tudo isso, isso leva, toda essa história, Diego, só pra terminar, leva a um nível de degradação da imagem das forças armadas que elas deveriam ficar preocupadas. não só um aprendizado pra que elas nunca mais tenham uma relação promíscua com alguém golpista achando que poderia com isso ter essa parceria e ganhos, né, mas também pra ela depurar suas próprias fileiras. Esse povo tudo tá aí, tem muita gente aí ainda na ativa, né, e esse povo da ativa tá dentro de um esquema de uma operação contada por um ex-presidente pra surrupiar, lavar, vender patrimônio nacional. Isso é um absurdo.